Céu, demasiadamente azul Dói os olhos, dói demais Calor nos infernos E cá estou com essa dor na alma Olhinhos, puros sem esperança Lotam velhos, ônibus amarelos Feito o riso da mestra Feia diz que a vida é bela Mas e na benevolência que a moral Mas tão libertina Diz que o devemos obedecer Que devemos ser honrados Pro depois Quando o erro a descer Cuidado com o pecado Cuidado, filhinho, cuidado Sozinho Minha alma cansa No teu colo Ainda sou criança Neste asbo tolo Mas não me faça de bobo Vai, Deus vai Em vaidades Em verdades Maticada Minha alma Cada olhinho Tão miúdo Faz canto Sob o céu Demasiadamente azul Vós demais Querem luz Sucumei Nas sombras Nas suas Forças Falas Veia Nosso Veio Ex- Veio Em Veio Me Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri